E aí galera, beleza? Galera, o jogo que eu vim trazer pra vocês é esse game aqui, Dash the Riot Retribution. Retribution é esse nome aí mesmo, galera. Vou pedir que vocês deixem um like aí pra fortalecer o canal, beleza? Se não for, se inscreve e acompanha os nossos vídeos aí, nossas brincadeiras, né galera? Tô sempre mostrando um jogo novo pra vocês, galera, pelo seguinte caso, galera. Porque a gente tem esse encontro de gerações. Aí é geração, entra nova geração, entra mais uma geração. Aí o pessoal fica falando, ah, velha geração, antiga geração. Galera, videogame não é geração, galera. Videogame é jogos, entendeu? Não adianta vocês comparem um videogame mais moderno se ele não tiver jogos. Então, vocês têm que conhecer outros jogos. E por isso que eu tenho sempre mostrado novos jogos aqui, mesmo não sendo lançamentos. Esse aqui é o Dash the Riot Retribution. É um jogo que vem do Playstation 2. Não quer dizer que ele está com o gráfico do Playstation 2, não é isso? Mas é um jogo que já começou a sua carreira no Playstation 2. É o caso do Metal Gear, que começou no MSX, que é um computador antigo. Depois passou para o Playstation 1, para o Nintendo. E hoje temos a versão aí mais famosa. E é muito outros jogos também, como Tomb Raider também. Começou lá no Playstation 1, no Sega Saturn, no PC. E hoje nós temos para todas as plataformas. E esse jogo aqui é muito bacana. Eu vou cortar a cena, galera. Vou mostrar o game bem. Ok, cara. Nós temos que se juntar aqui. Mas é um jogo muito bacana. Ok, Shadow. Estou perto. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Vamos pegar. Cara, esse jogo aqui é muito, muito maneiro, cara. Você pode radiar. Você se sente na pele de um cachorro, mano. E poder... Vamos pegar. Peguei. Peguei. Olha. Olha que violência, mano. Calma a me. Calma a me. Calma a me. Ah, eu vou pegar. Aquece. Tá metendo maluco comigo lá. Cara, deve ser, sem tempo. Peguei. Peguei. eu fiquei no saco, olha, você viram, mané? o saco, cara, mané, o cachorro morreu no saco, eu vou falar de um tiro aí mesmo, caramba, gente, morre, 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 morre chegando, gar Ao dia cauleiro, morre, morre Pegue-se! Não! Olha só! Os caras bem feitos do cara! Nossa! Isso aqui é um universo canina, né? O amigo do cachorro é... O amigo do cachorro é... O amigo do cachorro é... Tem que ajudar os amigos. Vai precisar de sua ajuda, Persia! Vamos! Vamos! Ok, cara. Eu tenho que ficar juntos, amigo. A violência vai aumentando cada vez mais. É vivido as fases... Eu tenho que ficar juntos. Eu tenho que ficar juntos. Caralho! Por que eles estão chegando? Você tem que escutá-nos, Shadow! Eu tenho que ir! No funcionário! Ali dói muito! Ali dói muito, mano! Essa parte aí é complicada, mano! Uma mordida aí... Mano, a mordida aí deve ser muito fatal, cara! Acho que não existe pior lugar para o cachorro pegar, mano! Melhor uma mordida na bunda, na coxa, na perna, no braço. Agora ali, ali é um estrago irreversível, mano. Aí, passei de fase. Acho que eu ganhei a medalha, não sei. Galera, o vídeo vai... Vou jogar só mais um pouco, só, mano. Esse jogo aqui é muito engraçado, cara. Bloquear. Segure o quadrado para resolver o resultado dos conteúdos. Olha, esse jogo aqui é muito da hora, mano. Caraca, velho. Mil e um maneiras de maltratar um homem. Só mordendo o saco, mano. Deixa eu cortar a Cinecult para não dar spoiler. A porta é uma gata, hein, mano. A porta é uma gata. Essa chuva está na moral, cara. Essa chuva está na moral. Geralmente, os efeitos de chuva, mano. Eles são pesados para qualquer aparelho. Com qualquer situação de game. Uma construção como a Temple Tower nunca pode ser segura. É muito grande, muito aberto. O que esses caras tinham planejado, eles planejaram bem. A movimentação é um pouco truncada, galera. Em relação... Caraca, mano. Essa entrada dos caras aí... Pô, União. Ataque rápido, Triângulo. Guarda, Strong Ataque. Você vai me arrestar? Eu não acho que isso. Nossa, o chute que eu ganhei. Nossa, o chute que eu ganhei. Não, não, não. Ai, caraca. Pelo da mãe, cara. Oh, você é um grande futebol, hein, gente? É o que eu falei para você, galera. Eu estou bem mestrado do PSB hoje. Vocês podem ver quem já... Olha, olha o buco que o cara deu. Olha, olha o buco que o cara deu, mano. O cara ficou ali, ó. Parece que tem que ter Alzheimer. Olha, olha lá. Nossa, mano. Olha a sala aqui. Nossa, o cara ficou, parece que ficou com Alzheimer, mano. Olha como é que ele ficou. É... A velocidade 5, é... Ih, está sentado. Olha, está sentando. Está sentando. Está sentando. Está sentando com a díg4. Bom, parou, parou. Cansou. Cansou. Cansadinha. Está sentado. Está sentado de seu jeito, hein? Bloquear quadrado. Desce mais quadrado. Curtir defesa. Sugando o modo defesa. Nossa, nem vem. Não, eu não acho que... Estão federando? Estamos redoing? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei como um refém. Eu não sei como um refém. O que aconteceu com eu refei-me as minhas direitos? Desculpa, homem. Eu não sei. Você vai me ajudar. Para outra coisa. Estou sem medo. O cara bateu no outro! O cara bateu no outro! Tô levando o prejuízo aí, mano! Nossa, a gente tá pequena! Calma! Você queria me apanhar? Sou um porradão! Nish! Deixe-me pôr! Eu vou pôr! Ei! Ih, um bateu no outro, entendeu? Um bateu no outro! E fique abaixo! Deixe-me... Deixe-me pôr! Deixe-me pôr! Espanquei, espanquei! Espanquei, mané! Mano, isso doeu, mano! Mano, isso doeu mais... Nossa, o cara caiu todo torto, mané! Maluco! Deixe-me pôr! Maluco! Deixe o cara todo torto, mano! Caramba! Deixe-me pôr! Eu sou um copo! Alguma palavra sobre os 15? Não! Mas eu consegui ver um monte de pessoas antes de que eles deixaram as câmeras de segurança. Provavelmente tem aproximadamente 6 ou menos hostigis. De 97 em cima, eu vi muito mais! O 97 é o estúdio de TV, certo? Então, galera, vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido. E se gostaram do conteúdo, deixem nos comentários se vocês acharam do jogo. Esse jogo aqui é muito bacana, galera! Tamo junto e misturado. Ui! Deu!